Os casos de Covid-19 avançam no Oeste Paulista. Segundo dados divulgados pelo governo do estado, a região teve um aumento de 379% nos casos da doença. É o maior crescimento de todo o interior paulista. Rubens Nakato está no nosso estúdio Prudente, ao vivo tem as informações pra gente. Em que período foi feito esse levantamento, Nakato? Conta os detalhes pra gente. Bom dia. Casa Grande, o levantamento foi feito no período de 30 de abril a 18 de maio. Bom dia pra você, bom dia a todos que acompanham o SBT Interior. Olha, segundo levantamento aí divulgado pelo governo do estado, o ritmo de contágio aqui no interior e também no litoral paulista é quatro vezes maior do que o que foi registrado na região metropolitana de São Paulo. Só pra ter ideia, no mês de abril, esse ritmo foi de mais de 3 mil por cento aqui nas nossas regiões e também no litoral, enquanto que na região metropolitana foi de 770%. E o balanço divulgado mostrou também que em seis regiões, que estão incluídas aí Araçatuba e Rio Preto, o ritmo de mortes também está à frente no caso da região metropolitana, viu? Agora, especificamente, outro aspecto aí dessa alta, principalmente aqui no Oeste Paulista, que liderou aí essa lista de maior número de contágio, desse ritmo acelerado de contaminação pelo novo coronavírus, foi porque Prudente foi a última cidade a começar a realizar os exames laboratoriais para a Covid-19. Portanto, aqueles casos que estavam ocultos, suspeitos, enfim, acabaram sendo revelados e por isso essa vertente tão grande aí de casos de coronavírus. E no caso da nossa região, mais especificamente de Prudente, falando dessa alta de quase 380%, nesse ritmo de contágio, mas já havia também estudos de especialistas que diziam o seguinte, ó, o número de contaminação no interior, ele está atrás do que foi registrado na capital paulista, esses índices estão abaixo e há ainda que crescer, isso há algumas semanas, enfim, esses pesquisadores apontaram isso e de fato, né, que esse número de contágio crescente aqui no interior paulista, de fato, isso aconteceu segundo esse levantamento aí do Estado. E a tendência, ainda segundo as pesquisas, é que esses números continuem crescendo, principalmente se as pessoas não se atentarem, não obedecerem as regras aí de segurança de distanciamento social. Casa Grande. É, uma coisa que eu sempre vejo nas redes sociais, Nakato, é quando as pessoas comentam, né, cada nova notícia que fala sobre um novo pico da doença, enfim, sobre um novo momento crítico, que esses dados vão sendo atualizados, porque é justamente isso que o Nakato falou, pessoal. É, o resultado, o desempenho de como vai ser a contaminação, como vai ser o avanço da doença, está diretamente ligado ao comportamento das pessoas. Com as pessoas dentro de casa, com as pessoas não ali disseminando esse vírus, obviamente que esse número, esse pico vai ser um pouco menor ou vai ser prorrogado, enfim, tudo isso vai mudando, então por isso que tem essa atualização constante. Os estudos vão analisando o cenário e fazendo projeções, depois, de acordo com o resultado, vão fazendo novas projeções e assim por diante. Obrigado por enquanto, Nakato volta ainda hoje com a gente para bater mais um papo, trazer mais notícias do nosso interior.